Como você tá trabalhando com o Frank? Dois anos e meio. Tá gostando? Ou muito? Ainda tem mais uns cinco anos aí pela frente. Comecei primeiro, eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 18 e já tenho 4 anos. Se a gente ficar num hotel, o mesmo hotel que ele fica, a gente fica também, não tem essa, entendeu? A mesma comida, tudo.